Fala galera ligada aqui no Exporte Pelo Mundo! Vocês me pediram e eu preparei para vocês um vídeo muito especial sobre tudo do cruzeiro da Disney no novo navio Unwish. Desde documentação que você tem que levar, como faz para marcar o seu cruzeiro, como é a área das crianças, comidas e restaurantes e ainda uma dica de ouro imperdível para quem quer estar a bordo do navio da Disney. E aí, estão preparados? Vem comigo! O navio da Disney é um dos maiores navios de cruzeiro temáticos do mundo. Ele é conhecido por oferecer aos seus passageiros uma experiência única e mágica, com todas as comodidades e serviços de alta qualidade. A linha toda tem cinco navios. O mais novo é esse aí que a gente está prestes a embarcar, o Disney Wish. O mais novo é esse aí que a gente está prestes a embarcar, o Disney Wish. Para você marcar o cruzeiro, basta entrar no site disneycruise.com. Está aqui na descrição do vídeo. E preencha a busca de acordo com o seu planejamento. Depois, baixe o app Disney Cruise, porque você vai usar ele para tudo durante o seu cruzeiro. Esse aqui é um cruzeiro de apenas três dias e sai aqui do Porto Canaveral. Daqui a gente vai lá para Bahamas e depois... Essa informação é muito importante. Tenha os seus documentos como passaporte visto americano em dia. A maioria dos cruzeiros da Disney saem do território americano. E na volta ao Porto, você passará pela imigração de entrada aos Estados Unidos. Existem as cabines internas, as externas sem varanda e as externas com varanda. E ainda tem a Concierge, que são as cabines maiores e com serviços personalizados e espaços privados dentro do navio. Nós escolhemos o quarto com varanda. Do número na porta com a carruagem da Cinderela ao símbolo do Mickey nas toalhas. Uma cama queen super confortável com jogo de lençol temático. Quadros delicadamente escolhidos para decoração. Um sofá cama para Vicky e um banheiro super equipado. Ah, claro! E a varanda! Uma coisa que não dá para perder nos navios da Disney são os shows. Desde a partida do porto até os noturnos, que acontecem após o jantar no teatro principal. Fica ligado nos horários para não perder nenhum deles, porque valem muito a pena. O sistema all-inclusive do navio é basicamente all-inclusive mesmo. Tirando os serviços VIP, o spa, bebidas alcoólicas e dois restaurantes mais high-end, o resto está tudinho no esquema. Buffê gigante com vários tipos de comida que serve no café da manhã e no almoço. Os restaurantes temáticos são automaticamente designados para a sua cabine. Cada um em um dia. E ainda tem os quiosques no deck superior, que servem lanches, batata frita e sorvete à vontade. Nem preciso dizer que, dos temáticos, o que a gente mais curtiu foi o da Frozen, né? É encantador! Desde a entrada do restaurante, que imita a Arandel, até o show impecável no meio das mesas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Minha filha é aqui! Obrigado por estar aqui para celebrar! Nunca vi uma sobremesa tão grande! Olha o tamanho! Nossa, amor, vai engasgar! Os meninos, nesse caso, curtem mais o restaurante da Marvel, onde a produção é igualmente incrível. Mas, no geral, me surpreendi com a qualidade da comida. Posso dizer que a gente se alimentou muito bem! Pensa em um ambiente mágico para as crianças, desde bebês até os mais velhos. Bom, falar em magia a bordo do navio da Disney é redundância, né? Começando pela entrada do Kids Club, que é por um escorregador. O check-in é feito com muita segurança pelos cast members exclusivos do clubinho, na hora que os papais deixam as crianças. São várias salas temáticas. Marvel para os pequenos heróis. Star Wars para os que amam o espaço e vai além. Lá no deck superior, tem um toboágua que dá a volta no navio quase que todo. E ainda um splash pad do Toy Story. É tudo lindo! Não dá nem vontade de sair do navio para os passeios nas ilhas. Eu nunca vi ela tão assim de pé. Agora, anota aí porque essa dica vale ouro. Uma vez que o seu cruzeiro foi marcado e você baixou o app Disney Cruise, com até 30 dias de antecedência, você pode marcar o seu lugar no Royal Gathering, que nada mais é do que um encontro com os seus personagens reais favoritos. Não tem custo adicional e a galera fica doida com a oportunidade de conversar e tirar fotos com as princesas. Então fique esperto com essa chance para garantir mais um momento inesquecível. Outros personagens também podem ser vistos de perto com horários exclusivos que estão lá no aplicativo. Já o Mickey, a Minnie e a turma toda são vistos mais vezes ao longo do dia por várias partes do navio. E não precisa marcar para tirar foto com eles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, curtiram esse vídeo? Se tiverem mais perguntas e dúvidas sobre o cruzeiro, escreve aqui nos comentários. Ah, e não deixe de ativar as notificações porque no próximo vídeo eu vou contar tudinho sobre a ilha exclusiva da Disney, uma das paradas do navio. E aí